Adivinha pra onde é que a gente está indo? Olha a família reunida! Eita! Onde será que nós vamos? Hein? Vencei uma vez Flamengo! Flamengo até o mundo! É o mais Jesus! Eu queria o desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Ele é filho, ele é filho, fica lindo! Já pensou o Flamengo até o mundo! Vencei uma vez! Vencei uma vez Flamengo! Vencei uma vez Flamengo! Vencei uma vez Flamengo! Dá-lí, dá-lí, Mengo! Pra cima deles Flamengo! Pra cima deles Flamengo! Vencei uma vez Flamengo! E o que é de praxe? O maraca é nosso! Arra! Uhul! O barato é nosso, o barato é nosso, sempre será nosso, tem que respeitar. O barato é nosso, o barato é nosso, tem que respeitar. O barato é nosso, o barato é nosso, tem que respeitar. O barato é nosso, o barato é nosso, tem que respeitar. O barato é nosso, o barato é nosso, tem que respeitar. Se fizer ganha Jesus, se fizer ganha, se fizer ganha filha, se fizer ganha. Vai fazer, vai fazer, Natalha, Natalha, vai fazer, vai fazer, Negrete, vai fazer, porra, vai fazer. Vamos, vamos ser campeão em nome de Jesus. Tá bom, Senhor, vamos. Vamos fazer, em nome das minhas filhas, que pediu no dia das crianças, pra me assistir. O Flamengo no Maracanã é o presente das minhas filhas, pai. Acabou! Acabou! O Flamengo no Maracanã! Acabou! 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 Aplausos É campeão, é campeão filha, é campeão filha, é campeão, é campeão de virada, é campeão, 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 Tá quieta! Tá quieta! Obrigado também! Obrigado! Tá quieta, meu campeão! Filha! Eu te amo! Eu amo vocês Foi por vocês esse título Foi por vocês Obrigado, meu Deus É pega Lulú Ei, Lulú Lulú Lulú, lá lá, deu tudo certo O Flamengo foi campeão, filha Filha, deu certo, filha Meu Deus, meu Deus, meu Deus, oi filha, por que tu tá chorando, em cima do Corinthians, oi filha, por que tu tá chorando, em cima do Corinthians, oi filha, por que tu tá chorando, Ei!, 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 cê é Aldo, dá um murminho que eu não tô acreditando, pá, é verdade porra, E agora, para comemorar, nós estamos entrando no campo, senhoras e senhores Nós estamos entrando dentro do campo Senhoras e senhores, onde nós estamos? Olha, filha, que está no gramado Lala, que está no gramado Pega teu celular para filmar, filho Muito feliz, amiga A minha proteção está vindo A minha proteção está vindo A minha proteção Estamos aqui Vem, amor, vem É só jogador Só moleque caro Mas está tudo trajado O maracu é nosso Uma uma rascareta, uma uma rascareta Oi, que dia Parabéns, meu craque Toma aí, o homem chegou Eu te amo, meu amigo Tá me sentado, tá me garantado É campeão, né? É campeão, né? Meu amor, meu amor Vem cá, meu amor Vem cá Vem cá, bestado Você é foda Minhas filhas Minhas filhas São suas fãs aqui, cara Dá um abraço nelas Vem Elas te amam É o melhor que nós temos, cara Te amo, meu irmão Obrigado, viu? Obrigado Eu fui pé quente No seu camarote Foi você que me deu de comer E botou as minhas filhas lá dentro Foi ele que botou a minha mulher E minha filha lá dentro E nós tivemos sorte E tu fez o gol de pênis Eu tava morrendo de medo Obrigado Meu anjinho É campeão Porra E tá no camarote dele Obrigado, abeliz Por profissionais Para a minha família, irmão Filhas Vocês estão no Maracanã Dentro do estádio Pegando a grama aqui, ó Que nem jogador Rapaz O Maraca é nosso O Maraca é nosso O Maraca é nosso Oi, filha Quem foi que foi campeão? O Campeão Aaaaaah Achei que fosse o Gabi Mas... Ei Eu estou... Não, eu mudei meu estilo Por causa do Gabigol O Gabigol tomou meu estilo Ele tomou aquele no Gabão Muito mais bonito que ele Cara, eu sabia Ei, irmão Obrigado, viu? Prazer conhecer você Obrigado por tudo que você fez Porra Você é monstro Minhas filhas têm um fã aqui, ó Dá um beijo, dá um beijo Aaaaaaay, filha Vamos juntos, pai Olha aí a Ureúda Olha a Ureúda aí Olha a Ureúda Olha a Ureúda Olha a Ureúda A Ureúda é nossa A Ureúda é nossa A Ureúda é nossa A taça é nossa Olha, filho, olha Vai levantar agora, filho Paramos de medalhar Vou sair aqui Ei 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 Eu sou você Melhorado Abestado Irmão Parabéns 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 Você canta Você não é senhora Você não é senhora Estamos juntos Tiro limpa É nóis Só que eu sou mais bonito Vamos Vamos Vem no guerreiro Vem no mundo 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 Eu te amo, porra Obrigado por tudo Caralho Ei Eu sou muito Caralho Que eu ganho gol Obrigado por tudo Na Copa Faz tudo O que tu tá fazendo É o cara da Copa Dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo Arrasca aí Vai lá e no Luciano Obrigado por tudo É o melhor que nós temos Beijo 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 Deixa eu beijar essa taça Deixa eu beijar essa taça Tirou É nossa É minha bestada Ei, filma pra mim Filma aqui Filma assim pra mim Vamos, vamos, tira Caralho Caralho Porra Tá pesando Tá pesando Tá pesando Tá pesando Macho tá pesando Ave Maria, cura o ouro Vai, vai, vai Porra Ai, tá pesando nas costas da gente Meu galerão, minha mulher Cara Se eu não morri hoje Não morro mais nunca Estamos juntos abençoados Você é um abençoado É campeão, é campeão Treta campeão Esse aqui é o famoso Boca de Cuxu É nós Boca de Cuxu Ele conversa falando O Pedro de bola Eu sempre te amarei Quando te mexer Oh meu dedo Flamengo Matei, matei, matei Matei, matei, matei Tubarão, te amo Falcão, te amo Falcão, te amo LK, tudo, tô apaixonado A gente é fã demais de você Eu sou seu fã, não acredito? Eu sei que você existe, rapaz Tô de brincadeira Vamos usar o meu produtor aqui Que é a cara dele Tem que respeitar O meu pretinho do poder Tem que respeitar Tem que respeitar O meu pretinho do poder Eu te amo Meu pretinho Vamos, tiro Como que vamos A maioria pensou que o Rodinho erra Você não erra nunca Te amo, irmão Parabéns, viu? Olha o meu torcida Tem que respeitar Tem que respeitar Minha torcida, pô O Maraca é nosso Arra Uhul O Maraca é nosso Arra Uhul O Maraca é nosso Arra Uhul Olha aí o Morrá Olha o Morrá O seu madruga Morrá, Morrá Morrá, Morrá Vem Asse Obrigado, Deus Obrigado, Deus O Maraca é nosso Amizade é tudo É se dar sem esperar Cheguei, hein? Cheguei, hein? Aí, ó Chegamos, hein? É nóis! Tava aqui, porra! Vem, amor Chuva Aí, ó Vamos virar, hein? Ah, 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 ah Boa noite, filha Te amo, viu? Boa noite, minha luzinha Minha lalazinha Minha lalazinha O Maraca é nosso Ah, 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 filha O Maraca é nosso Canta com o pai Não O Maraca é nosso Ah, 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 ah Dá um bom dia Se gostou Uhum Te amo, tá? Boa noite Tudozinha na venta Boa noite O Maraca é nosso Ah, ah, ah Boa noite O Maraca é nosso O Maraca é nosso O Dias